É que o prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, anunciou todos os nomes que irão compor o seu secretariado a partir do dia 1º de janeiro de 2025, quando ele assume o comando do Palácio da Cidade. Detalhes na reportagem de Lídia Brito. O prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, convocou a imprensa e anunciou a lista do secretariado que toma posse a partir do dia 1º de janeiro. De volta ao comando da capital, Silva afirma que precisa de um secretariado técnico para enfrentar os problemas da cidade. É preciso que você tenha paciência, seja cuidadoso na escolha de um nome que vai em cada setor que tem que trabalhar integrado uns aos outros, porque não existe segmentação. A educação tem a ver com a saúde, que tem a ver com a habitação, que tem a ver com saneamento básico, que tem a ver com o meio ambiente. Então, o indivíduo é único, ele não pode ser segmentado. Então, esse vai ser o esforço. E é por isso que amanhã a gente vai conversar para dar uma nova roupagem, uma nova forma de cuidar das pessoas. E o prefeito eleito, Silvio Mendes, já convocou o secretariado anunciado para a primeira reunião, que será realizada amanhã, na quarta-feira, para traçar as metas e prioridades da gestão. Uma das coisas é que é preciso responsabilizar quem vai fazer o quê. Eu vou cobrar do secretário, da secretária. Mas cada projeto terá um responsável, terá um gerente, para não ser uma coisa solta, coletiva. Não é. Vai ser definido quem vai fazer o quê e aí ele será cobrado, a meta que será estabelecida. Então, vamos trabalhar com metas, fazer um diagnóstico da cidade em todas as áreas e, naturalmente, escolher. Tem muita coisa para ser completada. O organogrado da prefeitura é extenso, mas acho que é suficiente. E foi encaminhado que a gente manda novamente o orçamento que tinha retornado à prefeitura junto com essa reforma administrativa que eu acabei de anunciar para vocês. A lista de secretários não contou com grande surpresa, já que os nomes já vinham sendo anunciados ao longo do tempo, desde o resultado das eleições. Velhos aliados, como o engenheiro Marcos Antônio Aires e o professor Kleber Montezuma, estão de volta à prefeitura. Mas há renovação com nomes como a judoca Sara Menezes e o deputado estadual Aldo Gil. Eu sou muito grato a cada um deles pela disposição de enfrentar os próximos tempos. Teresina merece o nosso cuidado, merece o nosso apreço e merece ações e muito trabalho. Marcos Antônio Aires fala sobre o desafio de retornar à gestão municipal. A gestão do Silvio é uma gestão que veio para arrumar Teresina, arrumar uma cidade desarrumada, desarranjada e que precisa de técnicos competentes para fazer essa arrumação. Então ele teve o cuidado de selecionar pessoas que tenham critério de honestidade, de seriedade e de técnica também. Então é uma equipe muito boa e com certeza a gente vai dar um upgrade na cidade que está precisando arrumar. O secretariado de Silvio Mendes provocou mudanças na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara Municipal de Vereadores. O deputado Aldo Gil assume o comando da Saad Norte. No lugar dele permanece o suplente Bessar Filho. Já na Câmara, saem os vereadores Ismael Silva para Educação e Aloísio Sampaio para o Desenvolvimento Econômico. Assumem os suplentes Samanta Cavalca e Pedro Alcântara. Muito bem, nós vamos continuar tratando desse assunto do secretariado do prefeito eleito Silvio Mendes, só que agora no a10mais.com. Não seja vítima de fake news. A qualquer hora do dia ou da noite, acesse o portal a10mais.com e fique por dentro das principais informações. E na tela a coluna da nossa querida Lídia Brito, trazendo detalhes desse secretariado que foi anunciado. Aqui você vê mais imagens da solenidade de anúncio e um breve currículo para você conhecer quem são, qual a formação, qual a trajetória política de cada nome anunciado hoje pelo prefeito eleito Silvio Mendes, Lídia Brito. É, esses nomes, Elieze, Wesley, nosso telespectador, muitos já são velhos conhecidos de Teresina, no sentido de que já fizeram parte das gestões de Silvio Mendes e também do ex-prefeito Firmino Filho. A gente pode ver aqui, por exemplo, começando, Carlos Daniel, que já foi desse trânsito e está de volta a esse trânsito. Charles da Silveira, já foi secretário de governo, já esteve na saúde e está de volta à saúde. E tem agora, deixa eu ver aqui, quem mais que já foi de gestões, nomes que chamaram atenção, por exemplo, Eliane Nogueira para Sencaspe, ela que é mãe do senador Ciro Nogueira, o nome a gente já tinha até anunciado, que ela iria só... Se confirmou. Se confirmou essa indicação, mas chamou muita atenção Eliane Nogueira, agora comandando a Sencaspe no Estado. E dentro das Saades, o Progressistas manteve aquela indicação que a gente trouxe aqui da Saade Sul, só que havia uma expectativa do nome de Joel, Joel Rodrigues, né? E aí ocorreu uma mudança, né? A gente pode até ver aqui... Fica com o Progressistas, mas não com o Joel Rodrigues. Não com o Joel. Quem assume? Aldo Gil. Aldo Gil, deputado Aldo Gil. E aí provoca essa mudança, que já, na verdade, é a manutenção de um cenário na Assembleia Legislativa, né? Aldo Gil, ele é secretário de saúde no município de Picos e o Bessar, o deputado Bessar, que é suplente, né? Deputado de Oeiras, está ocupando a cadeira na Assembleia Legislativa. A gente pode dizer que essa indicação de Aldo Gil é a indicação mais política de fato, né? Porque é uma indicação realmente para contemplar o partido e contemplar os deputados estaduais, né? Contemplar ao mesmo tempo a família do prefeito Gil Paraibanos de Picos, né? Aldo Gil, e também Bessar a família, Bessar lá em Oeiras, né? Então, é uma indicação totalmente política nesse sentido de contemplar esses dois grupos do interior do Estado. Alguma grande surpresa ou frustração, Wesley Salles, nesse anúncio? Não, não, não. Por exemplo, quando você olha aqui, todo mundo falava a indicação é para Sendu, certo? E a gente falava, por que é que não foi para Sendu o Marco Antônio Ares? Ele foi para a CEPLAN? Ele uniu, né? É porque realmente a Sendu foi extinta, vai ser extinta na reforma administrativa. A atribuição da Sendu vai ser dividida entre as SDUs por região. Portanto, não haveria necessidade. Então, essas são sete extinções que estão feitas agora pela indicação do Silvio Mendes e vão ser absorvidos esse trabalho por algumas outras áreas. Portanto, o Marco Antônio Ares não é Sendu, mas essa é a CEPLAN. É importante esse registro. No geral, a gente já tinha essa ideia nos bastidores também de quem iria assumir. Aldo Gil, a gente também já tinha uma ideia, não sabia para onde ele ia. A Lembrandão, o SDU Norte, para vocês, foi surpresa ou já era esperado? Não, não foi surpresa. Já havia também essa possibilidade. A Lídia vai trazer uma informação daqui a pouco sobre isso, a gente aproveita e já comenta mais sobre essa história. Mas é importante dizer o seguinte, que em síntese, o Silvio Mendes está trabalhando realmente com um secretariado bem mais técnico. A própria Lídia já trouxe a informação que a maioria, realmente, boa parte deles já é conhecido do Terezinense e das administrações tucanas anteriores. Muitas vezes, talvez não tivesse a projeção maior de nome, mas está ali porque tecnicamente responde a isso. E, portanto, todos eles serão cobrados de uma forma muito firme por Silvio Mendes na medida em que ele vai cobrar por resultados. E como ele já conhece o Silvio Mendes e outros trabalhos, quero crer que não haverá muita dificuldade. E amanhã já tem, aliás, essa primeira reunião. O Silvio Mendes convocou todos para uma reunião às nove horas da manhã. Já vai ser o estabelecimento das primeiras metas, aquilo que o prefeito vai colocar para o grupo geral. E, claro, ele já faz essas conversas individuais desde o resultado das eleições, ele já conversa individualmente com alguns nomes. Isso é interessante porque quando assumirem em janeiro, já sabem o que tem que fazer. Ninguém vai ficar no escuro, perdido, ocioso, já tem metas a cumprir.